Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso não é tudo. A gente não tem nada a ver. E eu te digo pra tentar me convencer que não Não é pra ficar. Se você está, do meu lado eu vejo E quanta coisa a gente tem E não há por nenhum gostar De quem só me faz bem Se eu faltar, eu me saltar também Tenho medo de me afogar E ser tudo demais pra mim Tenho medo de me afogar E você não se dará O meu é que se mudar E o que é que vai mudar de mim São vocês, abenço a mim O que vai acontecer Se eu e você É o que eu digo pra tentar Esquecer que eu Nunca gostei de alguém, nunca assim Será que estamos mais perto do fim De quem não fez Mas não há por nenhum gostar De quem só me faz bem Se eu me entregar, você vai te tentar Se eu ver Tenho medo de me afogar E ser tudo demais pra mim Tenho medo de me afogar Se você não estar aqui Tenho medo de me afogar E ser tudo demais pra mim Tenho medo de me afogar E você não estar aqui Tenho medo de me afogar E se eu e você não estar aqui Tenho medo de me afogar E se eu e você não estar aqui Se eu e você não estar aqui E se eu e você não estar aqui Boa noite, você não estar aqui